E aí Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça. de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Oron se separaram. Tempos difíceis e de ansiedade aguardam os dois. Ira retorna para a mansão para buscar ali. Oron ainda aprende as seguintes informações. Ocorreram-lhe pensamentos de que a casa onde Ira estava hospedada era a casa de propriedade de Cianjir e se ela instalou Ira ou queria que ela lhe mostrasse aquela casa? Ira, sem saber de tudo, só quer que ali fique bem. O que Oron fará convivir? Eles ficarão bem? Entretanto, o advogado de Oron continua o seu trabalho. Ele quer entender se Ira é culpado ou não. Eleva todas as imagens da câmara também. Ele lhe explica, encontramos isso aqui. Chega um momento em que Ira vai até o elevador. Oron os observa cuidadosamente. O advogado conta a Oron que uma grande quantia em dinheiro foi transferida para a conta de alguém que trabalhava naquele hotel. Todo o véu do mistério parece estar se desfazendo. Ira e Oron voltam ao hospital. Ira apenas observa lá fora. Oron da avalia as informações em sua mente. E se Ira for inocente? E se Oron o acusasse inocentemente? Alguém escreveu o final ruim para Ira e Oron. Oron também acreditou neles? Ira nunca olha para ele. Ele só quer fugir de lá. Ira não quer mais ficar com alguém que não acredita mais nela. A advogada, Sra. Ira, pode ter ido lá com uma conspiração, diz o Sr. Oron, e Oron começa a pensar com cuidado. Ira é inocente? Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se assistindo. Anne, que a dá a miseria ver-se? Look forward to your feedback. Thanks. Ada goes to her mother's room. He is very afraid. She says to her mother that the men are coming here. Her mother also feels very nervous. She walks around the room and says to her mother that if she told her mother, it was me. Her mother is also fussy. What are we going to do mom says. They sit on the balcony. If Ada betrays us, she says. Her mother says shut up, Ada shut up. We'll burn, we'll sign our death warrant, Ada says. It's always been because of your stupid impulsive behavior. Think about what we're going to do now. Ada says it is very scary to do such things without thinking. And they go out into the garden. Orhan goes out to the garden. And Orhan punches the man quickly. Everyone follows them. Orhan gets stuck in the man's throat and says whose dog are you? He says who hired you to tell me. Ada and her mother watch them with eyes full of fear. And here is very scared. Even if he wanted to be a hindrance, he couldn't. Orhan does not want to kill the man. He just asks her to say who did it. Will the man say Ada? Will he betray Ada? What will happen if he betrays Ada? Let's keep watching. Orhan is very angry. The kidnappers of the Sali have been found. And before Orhan goes out to the garden in anger, Hira comes to him. He says I am afraid that Ali will see the man who missed him from seeing these things. Orhan says I took care of it, I told Nursi to keep him busy when he comes out of the cinema. Hira says oh you thought well and Hira has another problem. Orhan realizes this. He says there is something else you want to say. Hira asks what will you do to the man? Orhan does not answer. He asks again, you're not going to do anything, are you? Hira is afraid of killing the man. Orhan is very angry right now and Hira is worried that if he kills the man with this anger, he will go to jail. Orhan cannot and does not want to suppress his anger. Because Orhan faces death. He could die. Both Ali and Hira could have died, and the man who made them live comes. Orhan wants to take his anger from him. She wants to make him pay for what he has done to her. And Hira is also very afraid of this event. The doorbell rings and Orhan says come. The servant, Orhan Bey, says Yavuz Bey has come and is waiting for you in the garden. Orhan takes one last look at Hira's face and leaves. Hira comes out right after her. What will Orhan do? Will he kill the man? Let's keep watching. How do you think this moment will come to life? Like and subscribe us thanks for watching and keep following us. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Orhan se separaram. Tempos difíceis e de ansiedade aguardam os dois. Ira retorna para a mansão para buscar ali. Orhan aprende as seguintes informações. Ocorreram-lhe pensamentos de que a casa onde Ira estava hospedada era a casa de propriedade de Cianjir e se ela instalou Ira ou queria que ela lhe mostrasse aquela casa? Ira, sem saber de tudo, só quer que ali fique bem. O que Orhan fará com o Ira? Eles ficarão bem? Entretanto, o advogado de Orhan continua o seu trabalho. Ele quer entender se Ira é culpado ou não. Ele leva todas as imagens da câmera também. Ele lhe explica, encontramos isso aqui. Chega um momento em que Ira vai até o elevador. Orhan os observa cuidadosamente. O advogado conta a Orhan que uma grande quantia em dinheiro foi transferida para a conta de alguém que trabalhava naquele hotel. Todo o véu do mistério parece estar se desfazendo. Ira e Orhan voltam ao hospital. Ira apenas observa lá fora. Orhan da avalia as informações em sua mente. E se Ira for inocente? E se Orhan o acusasse inocentemente? Alguém escreveu o final ruim para Ira e Orhan. Orhan também acreditou neles? Ira nunca olha para ele. Ele só quer fugir de lá. Ira não quer mais ficar com alguém que não é. Não acredita mais nela. A advogada, Sr. Ira, pode ter ido lá com uma conspiração, diz o Sr. Orhan, e Orhan começa a pensar com cuidado. Ira é inocente? Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se assistindo. Ativamos o botão inativo. Obrigado.